E hoje nas entrevistas caseiras tenho o prazer de falar com um dos músicos mais internacionais nascido em Portugal, na Madeira, com residência no Brasil e um homem que tanto toca piano no Alasca como canta ao largo dos mares na Grécia. Bruno Aguilar, como é que é a vida a bordo? Já agora explica-me onde estás, porque é que estão aí nesse momento, porque não é uma situação muito normal estar dentro de um navio neste momento, nesta altura? Pois é, então, eu vim para o meu contrato em fevereiro, entrei na Ásia, em Sindicato e supostamente tínhamos que fazer o cruzeiro mais durante alguns meses, andando nas Filipinas, na Irlandia, no Vietnã, etc. Só que entretanto foi interrompido por causa desta situação, cancelaram os cruzeiros com os clientes para evitar esta virose, se espalhar mais e não sei o que mais. Entretanto, fomos obrigados a vir para a Europa mais cedo e o único país que nos aceitou assim ficar aqui perto foi da costa, principalmente para abastecer, seja de alimentos, seja de combustível, foi a Grécia. Por isso é que estamos aqui ao largo da Grécia, não em terra, mas ao largo, numa dessas ilhas aqui que não tem nada, mas a vida tem sido espetacular. Pelo menos estamos abrigados, estamos limpos aqui no navio, não temos nenhum caso de corona e pronto, está tudo a correr bem, esperar que isto passe, não é? Essa deve ser uma sensação de que não há nenhum caso positivo de corona. Há quanto tempo é que vocês estão isolados no navio? Faz hoje 51 dias que estamos sem pôr os pés em terra. Então não deixem ninguém aproximar-se do navio. Vocês são dos poucos lugares no mundo onde essa praga ainda não chegou. Infelizmente aqui na Madeira num só dia foram descobertos mais 10 casos do que nos dias anteriores porque houve um descuido de certas pessoas, gente que não deu atenção, a atenção devida à forma como este vírus se propaga, que é tão rápido, é tão esquivo, é tão cobarde que não dá hipótese. Ao mínimo descuido já estão as pessoas infectadas. Gostava de saber se vocês estão com passageiros dentro do navio ou se é só tripulação. Nós estamos sem clientes, os últimos clientes que tiveram cá saíram em Singapura, faz dois meses, em 15 de Fevereiro, 14 de Fevereiro, e desde então estamos sem clientes. E não tivemos, por acaso tivemos muita sorte, ficamos para aí uns 10 dias em Singapura e saíam todos os dias, íamos para a cidade, íamos para a noite, para a praia, ninguém apanhou nada. Todos os dias nós medimos a temperatura de todo o crew, somos 430 crew membros aqui a tripulantes, e todos os dias vemos as temperaturas, está tudo bem, é regra aqui, caso o dia que nos deixem sair para apresentar um documento como estamos todos ok, sem casos de corona, não é? E pronto, faz 51 dias, como eu disse, que estamos cá no navio à espera que a Grécia e os outros países para onde os tripulantes vão voltar para as suas casas abram as portas para podermos voltar. E os cruzeiros só vão voltar a funcionar lá para julho, acho, princípio de julho. Até lá foi cancelado internacionalmente, ninguém viaja em navios agora, enquanto isto não passar, não é? Felizmente estamos numa posição bastante privilegiada, estamos aqui a socializar normalmente, somos 430 e tal aqui. Ontem foi um aniversário, e fizeram uma festa surpresa e graças a Deus, como não temos clientes, estamos com acesso a tudo aos restaurantes e às piscinas, jacuzzi e discotecas, nós estamos a viver aqui como se estivéssemos de férias, porque a empresa, pronto, sabe a pressão que é o isolamento, então está a tentar que o pessoal se mantenha sessão mentalmente, não é? Nesta situação e, no fundo, estamos numa posição bastante privilegiada. Enquanto que o resto do mundo está isolado em casa, sozinho, não é? Muita gente está a sofrer com até depressão por causa disso. Nós, graças a Deus, estamos a ter uma vida incrível aqui e pá, só temos de dar graças a Deus e que isto passe rápido, não é? Apetece-me passar a tua música com a Vânia Fernandes, só curtir, para levantar o espírito? Pô, já não vou passar muito tempo. Há aqui várias situações curiosas, vocês tiveram, e já havia pandemia naquela zona oriental do globo, dois aspectos curiosos. Um, vocês terem estado ao largo da Ásia, em Taiwan, etc., e ninguém ter sido infetado. E o outro é, quando chegam à Europa, a caminho de casa, não é? E o único país que vos dá alguma facilidade e algum abrigo é a Grécia, justamente um dos países que mais tem sofrido nos últimos anos, quer economicamente, quer socialmente, e é o primeiro país solidário com o navio de Cruzeiro. Gostava que tu falasses um pouco sobre isso, o que é que pensas disso? Pronto, para nós foi importante, não é? Porque nós não sabíamos o que é que nos ia dar esse apoio, ou seja, em todos os aspectos, não é? Nós precisamos de estar conectados com terra, não é? Seja para combustível, seja para alimento, mesmo que sejamos aqui. No barco temos uma independência, tipo, para vários meses de alimentação, mas pronto, sempre é preciso colocar combustível, tipo, uma voltinha do barco num dia, só para o barco recolher água, para podermos beber e cozinhar, e seja o que for, o navio tem que gastar 100 mil dólares, mais ou menos. Só para dar uma voltinha, o barco tem que estar em movimento para poder absorver, poder filtrar a água, não é? E desanalisar e não sei porque, portanto, não podemos estar parados. A Grécia foi espetacular, aqui ao largo, onde eu estou, tem montes de navios de carga, cargueiros e outros cruzeiros, e estou a ver só daqui, estou a ver agora um navio da Royal Caribbean, aqui mesmo lá no nosso, uns quilómetros daqui de onde eu estou, tem muitos, pá, e uns 20 navios de carga aqui ao largo, onde nós estamos, e pronto, foi importante, a Grécia, porque já está num ponto estratégico para nós recomeçarmos em julho, ou quando for possível, o próximo cruzeiro, para Israel? Sim, sim, continua. Então, quando estávamos na Ásia, no momento em que cheguei à Ásia, foi logo a seguir, foi quando aconteceu tudo isto, não é? Foi quando ia começar o meu contrato, que nos apercebemos da gravidade e os cruzeiros foram cancelados, mas nós não tínhamos a noção ainda e saíamos à vontade. A reter o facto de nenhum dos mais de 400 tripulantes ter ficado infectado com o novo coronavírus, mesmo tendo feito um cruzeiro ao largo da costa asiática. Estão neste momento no Mediterrâneo, ao largo da costa da Grécia, e encontram-se todos bem a tripulação de mais de 400 elementos, encontra-se bem, e a passar os dias sempre com essas necessárias quebras de rotina, para que a parte psicológica, anímica, se mantenha a bons e elevados níveis. Vamos desejar ao Bruno Aguilar e a todos os seus camaradas um feliz regresso, quando esse mesmo regresso for possível a casa, e vamos ficar com a música dele, o Bruno Aguilar, que é, porventura, o artista madeirense mais internacional, tem estado desde a costa do Alasca até à Ásia, agora à Grécia, a tocar para animar os clientes e os seus colegas no navio de cruzeiros. Aquele abraço fica então a música do Bruno Aguilar nestas entrevistas caseiras. Para em mim, só teu cais, diz que assim, que não vais partir. Te curei, o teu sorrir, o teu sorrir, que no silêncio, estou a ouvir. Eu pensava que era só uma ilusão, que alimentava a minha imaginação, mas um dia tu chegaste, iluminando o meu caminho, afastando para longe a solidão. Me olhai, no teu mar, fui bem fundo, nesse olhar, já voai, já voai, já voai, no teu ar, Cria em asas, não quero mais pousar. Eu pensava que era só uma ilusão, que alimentava a minha imaginação, mas um dia tu chegaste, iluminando o meu caminho, afastando para longe a solidão. Eu pensava que era só uma ilusão, que alimentava a minha imaginação, mas um dia tu chegaste, iluminando o meu caminho, afastando para longe a solidão. iluminando o meu caminho, afastando para longe a Olcool. Diz que sim, que não vais partir. Decorai o teu sorrir, que no silêncio estou a ouvir. Eu pensava que era só uma ilusão, que alimentava a minha imaginação. Mas um dia tu chegaste, iluminando o meu caminho, afastando para longe a solidão. Eu pensava que era só uma ilusão, que alimentava a minha imaginação. Mas um dia tu chegaste, iluminando o meu caminho, afastando para longe a solidão. Eu pensava que era só uma ilusão, que alimentava a minha imaginação. Eu pensava que era só uma ilusão, que alimentava a minha imaginação. Eu pensava que era só uma ilusão, que alimentava a minha imaginação.